É preciso parar de culpar a tecnologia pelo mau uso que se faz dela. E para que isso seja possível, o desafio é o trabalho conjunto entre os setores público e privado para potencializar o impacto positivo da tecnologia para a sociedade. A presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, sabe que a estratégia digital é fundamental para qualquer país. No caso brasileiro, é peça-chave para projetar o país num ambiente de inovação global, desenvolver, preservar e atrair talentos para o mercado de trabalho e, principalmente, gerar impacto econômico e social por meio da tecnologia. Tânia Cosentino defende a atuação integrada de empresas e governos para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a temas como segurança, educação e meio ambiente, para ficarem apenas alguns exemplos. A tecnologia está aqui realmente para transformar o mundo. Eu acredito que ela habilita, que ela pode trazer crescimento e desenvolvimento econômico e redução das desigualdades, sobretudo redução das desigualdades, mas a forma como a gente usá-la pode ser perigosa. Daí entra o papel do governo na área de regulamentação, mas de nós, empresas, para trabalharmos em conjunto na construção de políticas públicas. Então, eu acho que as empresas precisam ter mais protagonismo em alguns temas importantes para o país, para que a gente ajude o governo a buscar soluções. A presidente da Microsoft Brasil é signatária de uma carta enviada ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no início de julho, com cobrança de mudanças no combate ao desmatamento. Tânia Cosentino argumenta que a tecnologia pode colaborar, e muito, para o setor, privilegiando ao mesmo tempo o meio ambiente e o desenvolvimento do agronegócio. No monitoramento da floresta em tempo real, numa análise preditiva de onde podem ocorrer desmatamentos, como eu falei anteriormente, no rastreamento de toda a nossa produção agrícola, no suporte à reforma fundiária. E é disso que a gente está falando. Primeiro, ajudar o governo a fazer cumprir as leis, que a gente tem muita lei ambiental. Então, como que a gente inibe desmatamento zero, essa é a pauta número um dessa nossa carta do Cebedes. Como que a gente fomenta o reflorestamento, que é uma segunda pauta importante. como que a gente vai trabalhar a precificação de carbono, como que a gente pode apoiar na reforma fundiária. Tânia Cosentino participou do programa Sociedade Digital. A entrevista completa com a presidente da Microsoft está no Panflix e também no blog Tech News, lá no site da Jovem Pan.